Mas a inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, pois a minha sem cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Mas a inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, pois a minha sem cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Guiana FM 89.7 Mas a inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, pois a minha sem cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Mas a inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, pois a minha sem cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Tira o olho gordo da minha namorada Do meu CD, da minha casa, o meu carrão Não sabe compor, pode escutar, minha mesmo Mas o original, tu não grava não Fala mal de mim, mas não sabe trabalhar Faz uma zoada que é turbina de avião Eu caladinho devagarinho, tô estourando Tô pouco me lixando com tua declaração Mas a inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, pois a minha sem cuidar Cuide da sua vida, pois a minha sem cuidar Se não você se afoga mesmo sabendo nadar Olha que tiro o olho gordo da minha namorada Do meu CD, da minha casa, o meu carrão Não sabe compor, pode escutar, minha mesmo Mas o original, tu não grava não Fala mal de mim, mas não sabe trabalhar Faz uma zoada que é turbina de avião Eu caladinho devagarinho, tô estourando Tô pouco me lixando com tua declaração Olha a inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, pois a minha sem cuidar Se não você se afoga mesmo sabendo nadar E a inveja mata, tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, pois a minha sem cuidar Se não você se afoga mesmo sabendo nadar Eita forrozão, eita forrozão Lento dos teclados Eita forrozão, Lento dos teclados ao vivo E se sim faz a festa DL Produção Guiana FM 89.7 Lento dos teclados E se sim Você curte Lento ao vivo O surto A fogueira tá queimando em homenagem a São João O porról já começou Vamos gente, arrasta pé nesse salão A fogueira tá queimando em homenagem a São João O porról já começou Vamos gente, arrasta pé nesse salão Dança Joaquim com Zavé, Luiz com Iaia Dança João com Raqué e eu com Sinha Traz a cachaça, Mané Que eu quero ver, quero ver palha voar Traz a cachaça, Mané Que eu quero ver, quero ver palha voar Dança Joaquim com Zavé, Luiz com Iaia Dança João com Raqué e eu com Sinha Traz a cachaça, Mané Que eu quero ver, quero ver palha voar Traz a cachaça, Mané Que eu quero ver, quero ver palha voar A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O porró já começou Vamos gente, arrasta a pé nesse salão A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O porró já começou Vamos gente, arrasta a pé nesse salão Dança Joaquim com Javé, Luiz com Iaia Dança João com Raqué e eu com Sinha Traz a cachaça, mané Que eu quero ver, quero ver palha voar Traz a cachaça, mané Que eu quero ver, quero ver palha voar Dança Joaquim com Javé, Luiz com Iaia Dança Joaquim com Raqué e eu com Sinha Traz a cachaça, mané Que eu quero ver, quero ver palha voar Traz a cachaça, mané Que eu quero ver, quero ver palha voar E seleto ao vivo, meu irmão O nordestino dos teclados Em ritmo de arrasta a pé, pra você curtir Vamos lá, 9214-9949-81 Alô meu povo, vamos começando mais uma noite De muito forró, aqui no Forrozão de Show Com lento, o nordestino dos teclados Tem tanta pogueira, tem tanto balão Tem tanta brincadeira, todo mundo no tenteiro faz adivinhação Meu São João, meu não, meu São João, meu não Eu não tenho alegria Só porque não vem, só porque não vem Quem tanto eu queria Só porque não vem, só porque não vem Quem tanto eu queria Tem tanta pogueira, tem tanto balão Tem tanta brincadeira, todo mundo no tenteiro faz adivinhação Meu São João, meu não, meu São João, meu não Eu não tenho alegria Só porque não vem, só porque não vem Quem tanto eu queria Só porque não vem, só porque não vem Quem tanto eu queria Tantei a faca no tronco da panameira Não gostei da brincadeira, Santo Antônio me enganou Saí correndo lá pra beira da pogueira Ver o moço na bacia, a água se derramou Tem tanta pogueira, tem tanto balão Tem tanta brincadeira, todo mundo no tenteiro faz adivinhação Meu São João, meu não, meu São João, meu não Eu não tenho alegria Só porque não vem, só porque não vem Quem tanto eu queria Só porque não vem, só porque não vem Quem tanto eu queria Tem tanta pogueira, tem tanto balão Tem tanta brincadeira, todo mundo no tenteiro faz adivinhação Meu São João, meu não, meu São João, meu não Eu não tenho alegria Só porque não vem, só porque não vem Quem tanto eu queria Só porque não vem, só porque não vem Quem tanto eu queria Tantei a faca no tronco da panameira Não gostei da brincadeira, Santo Antônio me enganou Saí correndo lá pra beira da pogueira Ver o moço na bacia, a água se derramou Vamos porrazar, meu povo Ao vivo Vamos esquentar o salão Vamos esquentar o salão Alô, porrazar, onde é show? O Zeco Lento Lento Nordestino dos Teclados Alô, João Pessoa Vem com o Gostinho Alô, meu parceiro Lucas Sigley Alô, Geraldo Esquenta a bórininha Esquenta a bórininha Tem uma pogueirinha no meu coração Esquenta a bórininha Esquenta a bórininha Tem uma pogueirinha no meu coração Vamos num budiquim, pois assim fica melhor Tompar umas e outras, cair dentro do forró Curtir uma ressaca no seu colo, estou seguro Se encontrar os beijinhos no cantinho atrás do muro Tem boi da linha Tem, 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 tem que chove a canibete Sou teu meu bem Esquenta a bórininha Esquenta a moreninha, nenhuma fogueirinha no meu coração Vamos no butiquim, pois assim fica melhor Tompar umas e outras, cair dentro do porró Curtir uma ressaca no seu colo, estou seguro Se encontrar os beijinhos no cantinho atrás do curo Vem, boi na linha, vem, vem, vem Vem, que chova canibete, sou teu, meu bem Vem, boi na linha, vem, tem, vem Vem, que chova canibete, sou teu, meu bem Vem, boi na linha, vem, vem, tem Vem, que chova canibete, sou teu, meu bem Vem, boi na linha, vem, tem, tem Vem, que chova canibete, sou teu, meu bem Vem com Nordesteiro, vem Vem no raça pré Isso é o Nordeste, no vivo Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Vamos no botequim, pois assim fica melhor Tomar umas e outras, cair dentro do porró Não tiro uma ressaca no seu colo, estou seguro Sem contar os beijinhos no cantinho atrás do muro Tem boi da linha, tem, tem, tem Que chova canibete, sou teu meu bem Tem boi da linha, tem, tem, tem Que chova canibete, sou teu meu bem Tem boi da linha, tem, tem, tem Que chova canibete, sou teu meu bem Tem boi da linha, tem, tem, tem Que chova canibete, sou teu meu bem Esquerda, volta Você curte leto, nordestino, dos teclados ao vivo Diretamente do forrozão G-Show Vem com o nordestino Opa, vamos quebrar o corpo Vem com o nordestino Eu quero trepar no pé de coco Eu quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero quebrar o pé Pra saber se o corpo é o Pra saber se o corpo é o Depois eu quero quebrar o pé Pra saber se o corpo é o Pra saber se o corpo é o Vem com o arrasta a pé Tem gente dizendo que eu sou louco Porque eu só falo em tirar coco Realmente eu quero tirar o cu Pra depois quebrar o cu Pra saber se o corpo é o Realmente eu quero quebrar o cu Pra depois quebrar o cu Pra saber se o corpo é o Diretamente do forrozão G-Show Você curte o nordestino Eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero quebrar o cu Pra saber se o corpo é o Pra saber se o corpo é o Tem gente dizendo que eu sou louco Porque eu só quero tirar coco Realmente eu quero tirar o cu Pra saber se o corpo é o Realmente eu quero quebrar o cu Pra depois quebrar o cu Pra saber se o corpo é o Vem com o nordestino Vem com o nordestino Vem, vem, vem Cê leva ao vivo Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando bagói luz Na boate em Costa Cor Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando bagói luz Na boate em Costa Cor Nasci até um trevo Naquele cai e não cai Nasci até um trevo Naquele vai e não vai Nasci até um trevo Naquele cai e não cai Nasci até um trevo Naquele vai e não vai Vem com o inter戰ão G undergradão Gosta Vem cá, Gossago, dança agora, na dança do Gossago, não fica Gossago fora. Vem cá, Gossago, Gossago, dança agora, na dança do Gossago, não fica Gossago fora. Vem! E seu nordestino ao vivo! Ontem eu sonhei que estava em Buscou, dançando pagode, rosto, na cor, de costa, na cor. Ontem eu sonhei que estava em Buscou, dançando pagode, rosto, na cor, de costa, na cor, de costa, na cor. Vem cá, Gossago, Gossago, dança agora, na dança do Gossago, não fica Gossago fora. Vem cá, Gossago, Gossago, dança agora, na dança do Gossago, não fica Gossago fora. Vem cá, Gossago, dança agora, na dança do Gossago, não fica Gossago, não fica Gossago, não fica Gossago. Vem cá, Gossago, Gossago, dança agora, na dança do Gossago, não fica Gossago, não fica Gossago fora. E G Pequeno Gravações gravando tudo ao vivo. Alô, Boca Cenez, alô, meu amigo Calverna Cenez, e o parceiro Neguinho Cenez. Vem com o Valdez Telo, vem, vem Opa! DL Produções, 9214, 9949 Vem com o Valdez Telo, vem, vem Essa menina, essa menina é Essa menina, só o vilé Vem com o Valdez Telo, vem, vem 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 Se o tioli perder, menina, coisa fica preta Você é o pilé pro lado que o boi não deita Se o tioli perder, menina, coisa fica preta Você é o pilé pro lado que o boi não deita Essa menina, essa menina é, essa menina dá, 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 só o filé Você é o filé, por isso eu vou te prometer Se minha mulher deixar um dia eu caso com você Você é o filé, por isso eu vou te prometer Se minha mulher deixar um dia eu caso com você Essa menina, essa menina dá, 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 só o filé Puxa o fora e já for ver Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o vilé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o vilé Menina você é a oitada maravilha Se Deus ajudar você é o pai da sua filha Menina você é a oitada maravilha Se Deus ajudar você é o pai da sua filha Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o vilé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o vilé Se o Dioli perder, menina, a coisa fica preta Você é o vilé pro lado que o boi não deita Se o Dioli perder, menina, a coisa fica preta Você é o vilé pro lado que o boi não deita Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o vilé Você é o vilé pro lado que o lies da sua filha Essa menina tá, 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 só o vilé Você é o vilé pro lado que o onze ganhá Você é o vilé pro lado que o onze ganhá Se eu te buenos... da DL Produções, diretamente do Forro Ação G Show!